Aí, vamo tocar algumas músicas do grupo, hein? Levei minha mão numa festa Fora essa que besteira que eu fiz De repente tava assim de gavião Em volta dela querendo pôr a mão Se bem que meus pais me alertaram Cuide bem de sua irmãzinha Não saia de perto, não a deixe sozinha Ela é indecente, um pouco bobinha Indecente, indecente Essa tua blusa transparente é indecente Indecente, indecente Se você não acredita, então olhe pra essa gente O som rolava e ela dançava E a turma ficava de tocaia Ela usava uma blusa fininha E pra piorar, uma mini saia Se diz que eu pego no pé Você diz que é papo curado Mas você não sabe o que é Ser chamado toda hora de punhado Indecente, indecente Essa tua blusa transparente é indecente Indecente, indecente Se você não acredita, então olhe pra essa gente Indecente 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 Essa tua blusa transparente é indecente Indecente, indecente Se você não acredita, então olhe pra essa gente O som rolava e ela dançava E a turma ficava de tocaia Ela usava uma blusa fininha E pra piorar, uma mini saia Se diz que eu pego no pé Você diz que é papo curado Mas você não sabe o que é Ser chamado toda hora de punhado Indecente, indecente Essa tua blusa transparente é indecente Indecente, indecente Se você não acredita, então olhe pra essa gente Valeu